Olá, o Globo Ciência de hoje começa em Olinda, Pernambuco, em uma das igrejas mais lindas do país. Eu estou aqui na Capela de São Roque, que integra o primeiro convento franciscano do Brasil. Está tudo escuro, vocês estão vendo aqui. Eu estou usando essa vela aqui para explorar algumas obras valiosas, algumas obras raras, muito interessantes que tem aqui, como por exemplo, esse painel de azulejos portugueses do século XVIII, que contém trechos da Bíblia. Isso aqui é muito raro no mundo. Agora eu fico me perguntando, não seria mais fácil se enxergássemos no escuro? Por que a gente precisa da luz para ver o mundo? Afinal, o que é a luz? O Globo Ciência vai responder essas e outras perguntas sobre a visão e a luz, de acordo com as teorias de grandes cientistas. Fique com a gente. Você sabia que os gregos antigos acreditavam que a luz era o resultado de raios emitidos pelos olhos? É sério. Segundo o filósofo Empédocles, que viveu no século V a.C., o olho humano teria sido feito por Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Um belo dia, Afrodite teria acendido fogo dentro dos olhos dos homens, sendo esse fogo responsável pela nossa visão. Para ele, o fogo tocava os objetos e, ao retornar para a pupila, trazia imagens sobre eles como se fossem tentáculos. Para saber um pouco mais sobre as ideias dos gregos, que tal um especialista, hein? Vem comigo. Eu estou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, no Recife, e eu vou conversar com o físico Núcio Ascioli para entender melhor qual era o pensamento que os gregos tinham sobre a visão. Professor, o que era a visão para eles? Bom, os gregos tinham várias escolas de pensamento diferentes. Isso se reflete na maneira como eles viam o processo de visão. Uma das escolas acreditava que os objetos emanavam réplicas do objeto em si e que isso chegava aos nossos olhos e a gente tinha a sensação do que estava vendo, né? Essa é uma escola. Outra escola dizia que não, o processo de visão é similar ao tato. Você precisa alcançar o objeto, tocar nele. Então, acreditavam que nossos olhos emitiam raios que estavam em contato com o objeto, voltavam para o nosso olho como se fosse um toque no objeto mesmo. Finalmente, outra escola acreditava que, não, alguma coisa vem do objeto, sem saber exatamente o que era essa alguma coisa que chegava aos nossos olhos, mas trazia a informação sobre ele. Isso está mais próximo da realidade de hoje, né? É, isso é bem mais próximo da nossa visão hoje em dia. Ela foi sendo aperfeiçoada, mas é a visão mais próxima, de fato, do que a gente vê hoje, né? Entende hoje sobre o olho. Qual a relação que os gregos antigos faziam entre visão e luz? Bom, eles acreditavam que, para que você tivesse a possibilidade de sentir alguma coisa, você teria que ter algo similar ao que a luz tem. Então, a luz, eles acreditavam que estava associada a fogo. Então, nós teríamos que ter um fogo no nosso olho que iria lá, entrava em contato com o fogo do objeto e trazia a informação da imagem do objeto. Então, fogo, para eles, era o elemento principal ligado à visão? Sem dúvida, né? A luz estava definitivamente associada a fogo. E nós precisaríamos ter, portanto, fogo em nossos olhos para ter contato com o fogo do mundo externo e, a partir disso, formar a imagem do objeto. E quando é que essa concepção começou a mudar? Essa concepção começou a mudar em torno do ano 1000. É a publicação no livro famoso, chamado Livro da Ótica, de um árabe, Al-Hazen, em que ele diz, não, é a luz que vem e traz a informação para os nossos olhos. Durante muito tempo, as teorias dos gregos sobre a natureza da luz eram as únicas vigentes. Foi só no século X d.C. que o astrônomo e matemático árabe Ibn Al-Haitan, conhecido também como Al-Hazen, realizou estudos e experiências científicas que revolucionaram os conceitos vigentes até ali. Nascido em Basra, também conhecido no ocidente de Basura, hoje no Iraque, Al-Hazen foi o primeiro a dar ao mundo uma teoria correta sobre a visão. Para ele, a luz solar era feita de pequenas partículas que viajavam em linha reta com grande velocidade, mas finita, e que eram refletidas pelos objetos para dentro dos olhos. Diz aí, ninguém resiste a um bom e velho espelho, não é? Você está vendo a minha imagem refletida aqui? O que você está achando? Você sabe quem foi o primeiro cientista a estudar a reflexão da luz? Al-Hazen estudou não só a reflexão da luz pelos corpos, mas também a passagem dela por eles, um fenômeno chamado refração. E ó, as ideias dele não pararam por aí, não. Que tal a gente ir a um dos pontos mais bonitos de Olinda para continuar essa história, hein? Vem comigo. Hoje em dia é muito comum a gente sair por aí com uma máquina fotográfica, registrando pessoas, objetos, paisagens. Olha só essa vista daqui, gente. Olinda do alto, a la Igreja do Carmo, o Marzão ao fundo. Agora eu pergunto a vocês, quem foi o primeiro homem a criar uma câmera escura, princípio básico da fotografia? Adivinhou? Ele mesmo, Al-Hazen. Esse árabe não era mole não, hein? A câmera escura nada mais é do que uma caixa fechada, com um pequeno furo em um dos seus lados para a entrada da luz. Quando colocamos um objeto em frente ao orifício, a sua imagem é refletida de cabeça para baixo dentro da caixa. Se na parede oposta for colocada uma superfície translúcida, como por exemplo um papel de seda, a imagem poderá ser vista por fora da câmera. Olha que barato. Nós estamos numa escola com alunos do Ensino Médio, uma escola aqui do Rio de Janeiro, acompanhados pelo professor Renan Amaral, professor de Física. E eles toparam participar de uma experiência. Eles vão produzir uma máquina e fotografar com ela. Quero saber se vocês estão animados. Não, não. Conta pra gente que material que vocês utilizam. Ó, vamos utilizar materiais simples, caseiros, que você consegue em casa, que sobraram, um papelão, uma cartolina, que é coisa simples também, algumas ferramentas e a construção efetivamente, né, o aparato. Agora, como é que funciona essa máquina de vocês? Pois é, o funcionamento dessa câmara que a gente vai construir, ela não tem nenhum equipamento além de um furo que a gente faz na lata, que permite a entrada da luz pra poder registrar essa imagem que se forma no fundo, em cima de um papel fotográfico, que a gente vai utilizar também na experiência. É como uma câmara escura? Exato, é uma câmara escura. Tem aqui um objeto e a imagem do objeto forma lá no fundo da câmara. E aí a gente vai aproveitar e botar um papel fotográfico aqui pra registrar essa imagem. Eu soube que vocês têm uma câmara escura aqui improvisada. Aqui, ó. Isso é a câmara escura clássica. Bacana. O furo, por onde a luz entra, e aqui dentro vai formar a imagem vista aí nesse papel. Vocês percebem? É possível fazer ciência com materiais muito simples, né? Um papelão, por exemplo. Deixa eu explicar aqui pro público. Aqui, esse furinho aqui é o furinho onde a luz vai entrar, né? A luz vai captar, vai captar tudo que tá aqui no ambiente. Paisagens, pessoas, objetos, etc. Então a gente coloca o olho aqui e nesse papel daqui, tá vendo? É um papel vegetal. Aqui vai se formar a imagem que entrou aqui no furinho aqui de trás. E essa imagem é como tá ali no desenho, né? Ela fica invertida. Vamos botar a mão na massa? Vamos lá. Construir aí, vamos lá. A gente vai pegar primeiro, forrar lá, tá por dentro com essa cartolina. Pra que ocorram menos reflexões da luz aqui, pra não atrapalhar tanto a imagem. Essa vai ser a primeira parte. Depois a gente faz o furo, efetivamente. E aí, depois que fizer o furo, a gente precisa ir pra câmara escura, mais um quarto escuro, na verdade, de fotografia, pra colocar o papel lá dentro. Esse papel é sensível à luz. É necessário que isso seja feito com ausência de luz total. Esse papel não vai revelar nada aqui. A gente não vai ver nada daqui. Só depois que todo o processo estiver terminado. Ou seja, depois de passar por um revelador químico, e um fixador químico também. A gente está acostumado com a máquina que aperta o botão, ela já acontece a mesma coisa? É muito rápido o processo? Não. Nesse caso, a gente vai ter que expor o papel por um tempo um pouco maior. Tempo em torno de 10 a 15 segundos. Mas, nessa câmara, como ela não é automática, isso vai ser preciso experimentar isso. Qual é o tempo certo? Não tem, previamente, o tempo certo pra isso. Então, a gente vai experimentar 10 segundos. Ficou bom? Ficou? Não. Precisa de mais tempo? Precisa de menos tempo? Aí, tira uma segunda pra gente verificar. É assim que acontece esse processo, na verdade, né? E o furinho tem uma posição certa aqui? O ideal é que seja mais ou menos no meio da lata aqui, nessa extensão. E o tamanho? O tamanho, esse que é uma das coisas, é uma das questões da câmera. Porque, se você aumenta muito, entra muito a luz, mas a imagem fica um pouco borrada. Se ficar muito pequenininho, a imagem não fica borrada, mas entra muito pouco a luz, demora muito pra registrar a imagem. Então, é um processo experimental. Como o tempo, o furo também faz parte do processo. São as duas variáveis dessa máquina. O tamanho do furo e o tempo de exposição. Então, normalmente, você precisa de fazer mais de uma vez pra captar mais de uma imagem, pra ajustar a qualidade adequada do que você quer. Eu vou sair, tá? Eu vou deixar vocês aqui trabalhando. E, quando tiver tudo pronto, eu quero ver o resultado. Tá, Joana. Vocês vão me prometer que a gente vai fazer uma foto bem bonita? Vai? Eu vou deixar vocês aí trabalhando. Tá certo? Tá, Joana. O princípio da câmera escura serviu não só pra fotografia, como também pro cinema. E despertou o interesse de um importante pensador alemão. O astrônomo Johann Kepler. Kepler, além de ter aperfeiçoado o experimento da câmera escura, explicou a formação da imagem no olho. Uma das principais contribuições de Kepler à ciência foi comprovar que o principal componente do olho no ato da visão é a retina, responsável pela formação das imagens dos objetos vistos. Caindo por terra, gente, a ideia de Al-Hazen de que elas se formavam na lente do olho, o cristalino. Kepler também fez uma analogia muito interessante entre o olho humano e a câmera escura, afirmando que ambos projetam uma imagem invertida do objeto. A CIRCUITO DAS IGREJAS Madre de Deus 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 Você sabia que fica difícil ler isso aqui sem óculos? Aliás, foi Kepler o primeiro cientista a estudar problemas de visão como a miopia e a hipermetropia. Que tal a gente ir para São Paulo para entender melhor a importância de suas descobertas para a ótica moderna, hein? A gente vai conversar com um fera na obra dele. Vem comigo. Chegamos a São Paulo e a gente vai conversar agora com o professor Claudemir Roque Tossato. Ele é do Departamento de Filosofia da Unifesp. O que mudou na ótica com o enfoque de Johann Kepler? Com o Johann Kepler, no século XVI para o século XVII, nós temos uma mudança drástica de enfoque sobre o olho humano. Kepler foi o primeiro, ou um dos primeiros, a dizer que o olho humano é um artefato mecânico idêntico, análogo a um outro objeto mecânico. Um outro artefato mecânico é a câmara escura. Com isso, Kepler pôde determinar ou dar condições para a ótica demarcar o seu campo de trabalho. A ótica torna-se geométrica. Nesse sentido, a importância de Kepler está em mostrar que o olho humano é um artefato mecânico que erra, tal como qualquer outro artefato mecânico. Qual a analogia que ele fazia entre o olho humano, a visão e a câmara escura? Kepler fez a seguinte analogia. O olho humano é idêntico, no seu funcionamento, a uma câmara escura. Da mesma forma que ocorre refração quando a luz penetra na câmara escura, esse mesmo processo repete-se com Kepler. A imagem é refratada no olho humano, invertendo-se a imagem e posta, fixada na retina. Essa demarcação que é o principal aspecto da importância de Kepler para a ótica. Claudemir, como é que ele busca explicar o funcionamento do olho e das suas partes no ato da visão? O olho humano é visto como um artefato mecânico. Ora, para nós entendermos como funciona esse artefato mecânico, nós temos que entender os seus constituintes, as suas partes. A compreensão das partes do olho humano, como cristalino, nervo óptico, etc., pupila, já era conhecida. O que o Kepler fez? Ele inverteu, utilizando novamente a analogia com a câmara escura, ele inverteu a compreensão sobre a relação que se dá entre as partes do olho humano. Enquanto que para os antigos, o olho humano, a imagem era formada no cristalino, para Kepler, a imagem forma-se na retina e não no cristalino. Então, não com isso, ele inverte a utilização ou a explicação dada desde a antiguidade. Eu estou de volta a Pernambuco, agora na Universidade Federal, e eu vou aproveitar o intervalo, gente, para conversar com alguns estudantes de Física. Vem cá, você pode me dizer o que é a luz? A luz, para mim, é uma fonte de energia, né? É o que faz ter vida. Uma partícula. Iria onda. Porque, dependendo do que você trata, ela vai se comportar como onda ou como partícula? Como partícula são os fótons e transporta a energia. Bem, sem luz, assim, as cores não existiam. A luz é assim, é tudo. Aí eu vejo a importância da luz em vários setores da nossa vida. E você aí em casa, sabe a resposta? Depois do intervalo, nós vamos mostrar diferentes teorias sobre a natureza da luz. Você pode tomar uma água, um cafezinho, bem rapidinho, que eu te encontro já já. Afinal, o que é a luz? A história do pensamento sobre a natureza da luz pode ser dividida em duas correntes. Aqueles que acreditavam ser uma onda e os que defendiam que a luz era uma partícula, um corpúsculo. O filósofo e matemático francês René Descartes, por exemplo, acreditava que a luz era uma onda. Descartes nasceu em 1596 na França, em La Haye, cidade que hoje leva o seu nome. Estudou em colégio jesuíta e formou-se em direito, mas nunca exerceu a profissão. Um fato curioso era que o nosso amigo nunca levantava da cama antes do meio-dia. A desculpa era a sua saúde frágil. Boa essa, né? Mesmo dormiu oco, ele produzia bastante. Descartes se dedicou a um dos problemas mais complicados da ótica, a refração, ou seja, a passagem da luz de um meio para o outro, como do ar para a água. Eu estou aqui no laboratório de nanoótica da UFPE para fazer uma experiência bem simples para mostrar a descoberta de Descartes. É o seguinte, vocês estão vendo esse lápis aqui? Eu vou colocá-lo dentro d'água e vocês observem o que acontece. Vocês estão vendo lá? Parece que está quebrado, não é? Isso acontece, gente, porque quando um raio de luz passa de um meio para o outro, nesse caso aqui está passando do ar para a água, a velocidade muda, desviando assim a direção da sua propagação. Esse fenômeno aqui chama-se refração da luz. As ideias de Descartes influenciaram um físico e matemático holandês chamado Christian Rohrans. Para Rohrans, a luz se comportava como uma série de ondas que transmitiam o movimento de uma para a outra. Como é essa jogada que eu vou fazer agora? Espera aí que eu vou me concentrar para não pagar amigo. Vocês viram? O movimento passou de uma bola para a outra. Segundo Rohrans, esse era o comportamento da luz enquanto onda. Com sua teoria ondulatória da luz, Rohrans explicou vários fenômenos óticos, como a propagação retilínea da luz, a refração e a reflexão. Para Rohrans, a luz se propaga em uma velocidade enorme, mas finita. Suas ideias, gente, foram aceitas até surgir outro cara no pedaço. O famoso físico inglês Isaac Newton. Antes de Rohrans, Newton já havia publicado artigos sobre o tema. Mas foi em 1704 que ele lançou sua visão final sobre a luz, mudando tudo outra vez. Newton defendia a teoria corpuscular, ou seja, que a luz seria formada por pequenos corpúsculos. Ai meu Deus, corpúsculo, onda, onda, corpúsculo, onda de novo, corpúsculo. Eu já estou pirando. Vou pedir ajuda a um especialista. Eu vim parar aqui na Unicamp e eu vou conversar com o físico e historiador Roberto de Andrade Martins. Ele é do departamento de raios cósmicos. Ele vai nos ajudar a tentar entender melhor as visões de Descartes, Rohrans e Newton. Professor, qual era a concepção de luz e de visão para Descartes e para Rohrans? O Descartes, ele imaginava que os corpos luminosos, eles estão produzindo uma pressão em volta e que essa pressão se espalha e vem até os nossos olhos e aí pressiona a retina no fundo e produz a visão. A comparação que ele vai fazer é de uma pessoa cega tateando com uma bengala, né? Então, ela sente os objetos porque encosta no objeto e vem essa pressão através da bengala até a mão da pessoa, né? Mas no caso da visão, então, não é? A bengala viria através desse espaço que nos cerca, uma pressão vindo, trazendo essas imagens de todos os objetos luminosos, entrando no nosso olho e pressionando e produzindo essa visão. E para Rohrans? Para o Rohrans não é bem pressão, né? Os objetos luminosos, eles teriam partículas vibrando, então, por exemplo, a chama de uma vela, né? Teria partículas, atomos vibrando e essas vibrações produziriam pancadas, batidas, e essas batidas produziriam ondas. Mais ou menos como quando você tem a água, você joga uma pedra na água e uma onda se espalha. E a onda é que entraria no nosso olho e produziria visão. E em que diferenciava a concepção de Newton? Como é que ele entra nessa história? Pois é, o Newton aí tem outras ideias, né? O Newton, na verdade, ele explorou várias possibilidades, mas a ideia que ele privilegiou, que ele considerou melhor, era de que a luz seria construída por partículas, atomosinhos, que vêm dos objetos luminosos e que penetram no nosso olho, batem na retina e produzem a visão. Então, não é onda, não é pressão. São partículas, corpúsculos, muito pequenos, que constituem a luz. O que cada um deles acrescentou à construção desse conhecimento? Todos eles querem entender o processo da visão e querem entender alguns fenômenos da luz, como que a luz é refletida num espelho, como que ela se desvia quando entra na água, num corpo transparente. Esses fenômenos todos da luz, de reflexão, refração, os fenômenos das cores, né? E o Descartes, por exemplo, ele procura explicar esses fenômenos, ele consegue até certo ponto, o Rohan também, o Newton também. Mas o Newton tem uma teoria mais ampla, que explica muito mais coisas do que os outros dois. Newton, Rohan, Descartes. Esse pessoal abriu caminho pra muita gente. Nós voltamos à escola pra ver como os nossos alunos cientistas estão se saindo. No primeiro bloco, a gente deixou eles fazendo uma máquina fotográfica. E agora a gente vai ver se ela funciona realmente ou não. Vamos lá? Cadê o X? Quietinho, sem mexer, hein? Vamos lá. Foi. Aí, todo mundo tá tranquilo? Tá respirando? Vamos fazer o seguinte, vamos revelar agora? Você sabe que a foto vai sair em negativo. O que isso significa? Significa que o que é branco sai preto e o que é preto sai branco. No final do século XIX, a teoria da luz como onda voltou a ser a bola da vez. A luz passou a ser vista como um dos vários tipos de ondas eletromagnéticas que podem viajar no espaço sem qualquer matéria que sirva de suporte pra elas. Diferente do som, a luz pode viajar no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que que um micro-ondas como esse e uma lâmpada fluorescente tem em comum? Ambos emitem luz. O que diferencia um do outro é o número de vibrações a cada segundo. Além dessas formas de luz, nós temos as ondas de rádio, de calor, os raios ultravioletas e os raios gama, ainda mais energéticos que os raios X. Pronto, a luz é uma onda. Foi comprovado, todo mundo aceitou, certo? Não, não foi bem assim. O físico alemão Albert Einstein, mais uma vez, inverteu o cenário, provando que a luz é formada por partículas, pequenos pacotes de energia chamados fótons. Pra ele, a luz era os dois, onda e partícula. Já que o assunto é muito controverso, que tal a gente procurar um especialista lá na Universidade Federal de Pernambuco, hein? Vem comigo. Eu estou aqui com o físico Leonardo Menezes. Afinal de contas, o que é a luz? A luz é uma forma de energia. E nós podemos dizer que é uma forma de energia que é capaz de sensibilizar nossos olhos. E o que que seriam esses pacotes de energia, os fótons? Os fótons, eles são um grãozinho da luz e eles estão por toda parte. Você pode encontrar fotos em lâmpadas, em faróis de carro, em aparelhos celulares. Todos esses aparelhos emitem fotos em fornos, em micro-ondas, etc. Um laser? Um laser, por exemplo. O laser tem a propriedade de emitir muitos fótons numa determinada direção e com uma determinada frequência. A luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? A luz é onda e partícula. As propriedades ondulatórias da luz se manifestam de acordo com o tipo de experimento que você faz. Assim como as propriedades de partícula também se manifestam em outros tipos de experimento que você faz. Depende de como você questiona a luz. Eu confesso para vocês que eu estou completamente perdido. Eu vou pedir ajuda aí para o meu santo protetor da edição. Vamos recapitular. O nosso amigo Al-Hazen dizia que a luz era uma partícula. Já Descartes dizia que a luz era uma onda, assim como Rurras. Newton defendia a natureza corpuscular da luz. E Einstein, para fechar, diz que a luz era uns dois, onda e partícula. Todos tinham um pouco de razão. Até a semana que vem. Não percam, hein? Tchau. 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 Tchau.